E aí, bom dia pessoal, meu nome é Marcos e eu sou um caçador de promoções. Amanheceu um dia bonito hoje aqui em Ribeirão Pires, solarado, aproveitar pra tomar um sol, muito bom. E eu treino agora no supermercado, porque eu fiquei sabendo de uma promoção da Free Boy, uma promoção muito boa. Vou lá comprar os produtos. Ribeirão Pires, apesar de ser uma cidade que faz parte da Grande São Paulo, é uma cidade que tem características de interior. Tudo aqui é muito pacato, muito calmo. Eu gosto de morar aqui. Aqui fica o terminal rodoviário da cidade. Do lado tem a base do Corpo de Bombeiros. Os ônibus que seguem em direção aos bairros. A estação ferroviária. É aqui que eu pego o trem todos os dias pra poder ir trabalhar. O trem vem da capital. E vai no sentido da serra. Opa! É o contrário. Eu tô indo lá no Copenhagen agora. Tem as casas da ferrovia, da época dos ingleses ainda. São de madeira. Madeira de lei. A gente tem uma placa antiga. Saída ainda era escrita com H. Faz tempo isso. De casa até o Puperrose já tá mais ou menos um quilômetro de caminhada. Aqui a gente ainda tem ruas estreitas. Ruas de paralelo e pípedo. Casas com arquitetura antiga. Tem até um elefante de cor de rosa pintado no muro. Pra mim é no mínimo estranho, mas tudo é arte. E você que tá chegando aqui agora pra casa. Ou já tá aqui há algum tempo. Bem-vindos ao nosso canal. Os caçadores de promoções. É. Eu sou um deles. E você que tá aí do outro lado da telinha. Do computador, do teu celular. Da televisão. Também faz parte desse time. A gente quer formar aqui um time de vencedores. A gente quer ver muita gente ganhando. Esse aqui é um ponto de encontro do pessoal da terceira idade. Tá fechado por causa da pandemia. Como o relevo da cidade é bastante acidentado. Os muros de pedra. Que servem de arrimo. São uma constante aqui na cidade. Por causa do relevo. Que é bastante acidentado. E finalmente Coperroja. É aqui que eu vou. Olha que mercadão bonito. Cheio de produtos pra participar de promoções. Eu adoro isso. Eu achei o Friboi aqui, ó. Eu tô levando dois pedaços de contra-filha. Eu tenho que gastar no mínimo 50 reais. Esse é 25 e 17. E esse outro aqui, 26 e 99. Vai dar 51... 52 reais. Tá bom. Bora lá pro caixa. Essa é a promoção da Friboi. São 3 milhões de reais em prêmios. Eu sei que essa parte do regulamento é meio chata. Mas eu vou pedir pra vocês. Que prestem atenção. Que não caiam fora. Porque são muitos, mas muitos prêmios. E eu nunca vi uma promoção dar tanto prêmio igual essa. A modalidade da promoção de ser melhorado do sorteio é válida em todo o território nacional. Período de participação do dia 8 de julho até o dia 30 de setembro. Eu não vou me estender muito nos detalhes, não. O regulamento é muito grande, então quem quiser maiores detalhes, vai lá no site e acessa. Aqui eu vou passar assim bem por cima. Tá? Mas o básico. Você tem que comprar 50 reais em produtos da Friboi em qualquer supermercado. As marcas promocionadas são Friboi, Batura Friboi, Dochefe Friboi, Reserva Friboi e a marca 1953 Friboi. Qualquer uma delas. A quantidade de participação tá limitada a duas participações por dia, o CPF. Vocês vão se cadastrar no site. O processo é o mesmo. Vai pedir os dados pessoais. Você vai ter que digitar uma senha. Vai inserir uma senha pra poder fazer o login no site da promoção. Aceitar o regulamento. Clicar em cadastrar. Cadastro realizado com sucesso. Guarde seus cupons fiscais das compras que você fizer. E apesar da promoção ser válida apenas a partir do dia 16 de julho, os cupons fiscais são válidos a partir do dia 8 de julho. Então se você comprou Friboi anterior ao lançamento da promoção, desde que seja a partir do dia 8, pode utilizá-los. Vocês vão ter que enviar o cupom fiscal. Aqui eles colocaram um modelo básico de cupom fiscal. E eu fiz o meu. Carreguei, enviei. E me deu essa mensagem. Estamos analisando seu cupom fiscal. Acompanhe sua participação na promoção. Continuei. E é claro, se está em análise, poderia ter sido premiado. Então está tudo lá zerado. Por enquanto. Mas eu tenho fé que meu nome vai sair no site lá. Vai sim. E para quem quiser adicionar um outro cupom fiscal, é só aquele que é adicionado no cupom fiscal. É participar mais uma vez. Eu participei com um cupom só. Agora vamos ao regulamento. Bem rapidinho também nessa parte, pessoal. Mas prestem atenção aos prêmios. Prestem muita atenção. São três regulamentos. Um referente ao sorteio. São mais de 50 geladeiras rechadas de espetinhos. Tem as datas das apurações. São seis premiados por semana. E cada um dos ganhadores vai ganhar um kit composto por uma geladeira. Marca Fricom. No valor de R$ 2.691. E espetinhos da Fribuia. No valor de R$ 1.300. Dá para fazer um churrasquinho para comemorar. Não dá não, pessoal? Não esquece de me chamar que eu vou, tá? No final da promoção, eles vão sortear 100 ganhadores. Prestem atenção nesse número. São 100 ganhadores. São muitos ganhadores. E cada um vai levar, o quê? Um ano de supermercado grátis. Será ofertado como prêmio final. 100 créditos no aplicativo PicPay. E cada crédito corresponde a um aporte de uma moeda eletrônica. Encontro de pagamento pré-paga de titularidade de cada contemplado. Sem direito a saque no valor de R$ 6.000. É. Vocês vão ganhar no PicPay de vocês um crédito de R$ 6.000. Pelo que eu estou vendo, pessoal, o PicPay vai ser uma tendência agora para o pagamento das promoções. Elma Chips já está fazendo o pagamento via PicPay. O reembolso do Ceara vai ser pelo PicPay. Da Friboi também pelo PicPay. Eu estou para fazer um vídeo para explicar o PicPay. Mas antes de eu fazer esse vídeo, eu quero entender melhor como é que tudo isso funciona. Tá? Eu vou deixar o link do meu PicPay aqui na descrição do vídeo. Tá? E se vocês quiserem, não é obrigatório. Se inscreverem pelo meu link, vocês podem se inscrever. Vocês vão estar me ajudando, ajudando o canal. E eu vou estar ganhando R$ 10. E vocês também vão estar ganhando R$ 10 de volta. Se vocês se inscreverem pelo meu link. Então é vantagem para nós dois. Mas como eu já disse, não é obrigatório. Só se vocês se enfirem no coração, tá? Beleza? Então vamos continuar. Agora vamos ver os vale-brings. Gente, vocês não vão acreditar. São R$ 50 na hora também pelo PicPay. Como eu disse, vai virar uma tendência. Mas olhem só. R$ 17 mil vale isso. Instantâneos de R$ 50. R$ 17 mil. Pô, é impossível não ganhar. Eu acho que não vai ter nem R$ 17 mil pessoas participando dessa promoção. É prêmio demais. Então vamos arriscar, gente. Eu sei que eles são produtos caros, entendeu? Nem todo mundo tem R$ 50 para gastar. Mas vale a pena investir. Eu vou investir nessa. Eu gastei R$ 50. Eu quero ganhar pelo menos os meus R$ 50 de volta. Vamos ver lá. Depois da análise. O que vai acontecer. Se eu ganhei ou não. Então por isso eu já aconselho vocês a baixarem o PicPay no seu horário de vocês. Porque como eu disse, é uma tendência. As promoções vão começar a pagar o cash pelo PicPay. Como já está funcionando com várias promoções. Não se esqueçam. Utilizem o meu link aqui embaixo na descrição do vídeo. Porque vocês vão estar ganhando e eu também. E o cashback. Para multiplicar suas chances de ganhar. Comprando espetinhos Freeboy. O Stala Freeboy e Hambúrguer 1953. Freeboy. Você recebe dois números da soja a mais a cada produto. Comprando reserva Freeboy. Você pode ter 30% do valor de volta. E se você comprar Freeboy pelo aplicativo parceiro. Claro, PicPay. Você vai ganhar 50% de desconto na segunda unidade. Eu já baixei o PicPay. Já fiz compra no mercado. É muito prático. Muito rápido. Você compra com o celular. Aparece com o código QR Code na tela. Você vai lá para cima. Paga. Simples. Rápido. Muito bom. Estou gostando. Beleza? Então, boa sorte aí para vocês que foram participar. A intenção desse canal não é só ser um canal de promoções apenas. É ser um canal de motivação. De fazer você acreditar em você. Fazer você acreditar que você pode. Que é possível. É por isso que nós estamos aqui. Acredite sempre. E participe. Porque participar é o primeiro passo para poder concorrer e ganhar. Se você não participar, você não vai ter chances mesmo. Pode tirar o cabaninho da chuva. Então participe. Abraça essa ideia. A cadeia de fornecimento da Friboi tem os melhores padrões de segurança e é referência mundial. Pode confiar. Nossa matéria-prima, o gado, vem de fazendas monitoradas diariamente por satélite. O que garante que elas não estão em áreas de desmatamento, terras indígenas ou áreas protegidas. E não utilizam trabalho escravo. Só trabalhamos com fornecedores de confiança. E para que eles sigam boas práticas, monitoramos as fazendas parceiras através de um sistema de monitoramento geoespacial. Nossas fábricas recebem, em média, 170 auditorias por ano, que garantem maior segurança para os produtos que vão para a mesa das famílias brasileiras. Nossa política de bem-estar animal atende a todas as normas nacionais e internacionais. Somos pioneiros em possuir um sistema de monitoramento online de todos os indicadores de qualidade, garantindo os processos da fábrica. Possuímos laboratórios referência para análises de qualidade de produto.